Falando nas estradas, o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Trânsito, o DENIT, informou que vai fechar novamente os acessos que são proibidos na BR-262. A reportagem é do colega Israel Espíndola. Um festival de infrações. Foi isso que a nossa equipe de reportagem constatou na avenida Ranufo Marques Leal, extensão da BR-262, e o acesso à rua Alexandre Abrão. Local onde frequentemente é cenário de acidentes. E o que vimos são motoristas, motociclistas, ciclistas e até pedestres cometendo infrações. Cruzando a rodovia onde não é permitido, acessando a BR-262, onde antes havia uma estrutura metálica que proibia o acesso à rodovia. No local, o trânsito é intenso e pesado. Caminhões, carretas, ônibus, carros de passeio, motos e bicicletas. Quem passa por ali sabe os riscos e perigos. Aqui seria bom, o guarda e rei já colocaram e tiraram, né? É. Porque o seato mesmo era colocar um sinaleiro, porque ninguém para aqui. Ninguém para aqui para fazer certo. Perigoso. Perigoso. No local, havia uma defesa metálica que impediu o acesso e até o cruzamento dos veículos. Mas foi retirado pelos próprios moradores da região. Nem mesmo a nossa presença inibiu o festival de imprudência por parte dos usuários da via. Este outro motorista sugere que seja instalado uma rotatória. Uma rotatória, talvez. Até o início de janeiro, o DENIT vai bloquear esta passagem da rua Alexandre Abrão, justamente que dá o acesso à BR-262. Agora as pessoas terão que andar mais 100 metros para ter acesso na Avenida Rosário Congro. O engenheiro supervisor do DENIT em Três Lagoas, Milton Marinho, explica que essa medida é para a segurança dos próprios usuários da via. Mas na época que nós colocamos as defensas ali para coibir o acesso irregular esparramado, centralizou-se naquele ponto ali e as pessoas começaram a retirar os pedaços de defesa e aumentando o bico, vamos chamar assim. E aí o acesso fica muito aleatório, dificulta a visibilidade um do outro, porque você está passando um, um passa de um lado, o outro passa do outro lado, do lado dele e não consegue visualizar o veículo que vem. Então a maneira mais correta para evitar o acidente, preservar a vida, é fazer o fechamento uma vez até que os acessos pela área da antiga linha já estão mais desenvolvidos. Falta ainda, talvez, asfaltar um ponto ou outro, mas tem mais saídas com facilidade. Então o usuário, ao invés de acessar o centro da cidade através desse ponto, vai acessar ali pela Rosário Congro ou qualquer outra rua que chega na situação de pista dupla, que aí tira o perigo da travessia. Foi neste local em que Hélio Augusto Cláudio, de 63 anos, foi atropelado por uma carreta bitrem na manhã de sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. A carreta fez uma conversão saindo da rua Alexandre Abrão para ter acesso à BR-262, que de acordo com o DENIT é proibido. Ainda de acordo com o supervisor do DENIT em Três Lagoas, essa ação é decorrente a um estudo de engenharia. E as pessoas precisam obedecer as regras do trânsito e buscar vias de acesso com segurança e não criar uma passagem que coloque suas vidas em risco, como explica o engenheiro do DENIT. Porque Três Lagoas cresceu, já está num status de cidade grande. Se a gente observar no estado de São Paulo, até Andradina, Araçatuba, ninguém atravessa a rodovia. E ainda lá é duplicada, que talvez não tivesse tanto perigo assim, mas não é acessível pelas rodovias. Sempre tem a rua lateral, a pessoa às vezes vai atravessar para o outro lado, ele vai lá pegar o viaduto ou a rotatória para voltar naquele ponto. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, essa situação só vai melhorar quando o contorno rodoviário for inaugurado, tirando o fluxo intenso da área urbanizada, como explica o supervisor Milton Marinho. A partir da inauguração do contorno, todo esse lance aqui da BR-262 interna ao contorno vai passar para os domínios do município. Então ali, inclusive, deve-se fazer uma avenida, aí os acessos ficam liberados, ficam mais fáceis. A própria sinalização é outra, já não é uma sinalização de rodovia, são sinalizações de vias urbanas. E aí vai ficar muito bom ali aqueles bairros para as pessoas sem essas proibições aí. Obrigado. Obrigado.